Nosso amor Deixe eu entrar Nesse tema Deixe eu entrar Vou navegar A brisa da noite me cala Quando a saudade é maior Te amo em pensamentos Quando a tristeza me dói E quando bate a lembrança Peito de ferro corrói Deixe eu entrar Nesse tema Deixe eu entrar Vou navegar Nosso amor é um barco sem velas A deriva no mar da paixão Marinheiro não vive em terra Sempre deixa saudade em alguém É em cada cais ancorado Deixe o teu nome gravado Deixe eu entrar Nesse tema Deixe eu entrar Vou navegar Brisa da noite me cala Brisa da noite me cala Quando a saudade é maior Te amo em pensamentos Quando a tristeza me dói E quando bate a lembrança Peito de ferro corrói Deixe eu entrar Deixe eu entrar Nesse tema Deixe eu entrar Vou navegar Deixe eu entrar Nesse tema Deixe eu entrar 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 A CIDADE NO BRASIL